É baldinho de gelo com pegador em inox por apenas 10 reais, só 10 reais, porque aqui é a Legítima Super 10, mais de 50 mil itens pra você com preço único de 10 reais. Na Legítima Super 10 tem balde de gelo com pegador por apenas 10 reais, mas tem muito mais na Legítima Super 10, tem kit caipirinha, kit caipirinha por apenas 10 reais, só 10 reais, é o kit por apenas 10 reais, porque aqui é preço único, mais de 50 mil itens à sua inteira disposição com preço único de 10 reais, porque aqui na Legítima Super 10 tem quadros, um mais bonito do que o outro, pra embelezar a sua casa, o seu ambiente de trabalho por apenas 10 reais, só 10 reais, é incrível, mas é só 10 reais, então vem pra Legítima Super 10, em Joinville e bem no centro, na Dr. João Culin, número 125, porque aqui na Legítima Super 10 é mais de 50 mil itens ao preço único de 10 reais. Legítima Super 10